E aí O pai dele nasceu aqui, ele nasceu aqui... Acabou, esse mundo está se acabando. Agora aqui, Perdi em Noronha. Perdi em Noronha. Perdi em Noronha. Perdi em Noronha, Perdi em Noronha. Perdi em Noronha, vou fazer o negócio a tu. Esse homem em Noronha... Ele acabou de fazer o vídeo, miséria. Arroja, pai. É o melhor morador de vocês, Noronha. É do Esporte. Perdi em Noronha. Um beijo dele, um beijo, um beijo, um beijo. Vai deitar na cama, vai deitar na cama de Sérgio e dê outra amigada. É que é o papai do... Deita na cama de Sérgio e dê outra amigada. Passa embora. Ó o Bagui. O que que a gente vai fazer? Me chama, meu bebê, me chama. Não tem jeito. Fala comigo, minha filha. Onde é o cabelo? 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 O cabelo? O cabelo? O cabelo? O cabelo? É uma foto cheia de paletas. Diz que pensa em mim, que tá querendo me ver. Diz que está me lembrando bastante, a pedido é você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus pecados. Minhas fotos que você tem, você vai tomar. Uma dorzinha só, uma dorzinha só. Uma dorzinha só, uma dorzinha só. E sair, sair, sair. Segura bem, segura bem, segura bem. Tô querendo você. Tanto sorriso, por aí você querendo ver. Tanto os olhares me olhando ver. Eu não vi tudo não, que não foi por nada. Vai, vai. Vai, cara, vai, cara. E só é de ver. Você vai com sorrisos. É o que? Olha o mundo, olha o mundo. Olha o mundo definido do galão, olha o mundo definido do gato. Olha o mundo definido do gato, olha. Olha o mundo definido do gato, olha. Olha o mundo definido do gato, olha. Olha, olha. Você vai tomar. Você vai tomar. Olha. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar. Amigo. Amigo. Manda aquela agora, uma daquela. Aquela que mexe com os corações, Naldinho. Aquela que mexe com os corações, Naldinho. Vai. Manda uma daquela que mexe com os corações. Eu quero ver Gaspar virando essa dose